Ei rapês, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Que xírio meia aqui Espero que vocês tenham todos bem Cara, hoje, antes de falar do que eu quero falar, que vocês já viram aí na thumb do vídeo Eu queria dizer que, cara, eu queria estar fazendo hoje um vídeo da tier list dos mechas Sabe? Atualizar ela Só que, muito provavelmente, o range vai ser nerfado essa quinta-feira Então eu vou esperar até quinta-feira pra atualizar essa minha tier list que eu tô querendo fazer tem maior tempão Então fica ligado aí que se rolar algum buff ou nerf Eu devo estar lançando essa tier list ainda essa semana na quinta mesmo ou na sexta Beleza? Vai depender aí se realmente rolar Porque eu realmente acho que esse nerf vai ser... esse mecha do range vai ser nerfado Porque ele tá muito, muito forte, cara Ele tá completamente fora da curva do jogo Mas, então, já deixa seu like, curta, compartilha, se inscreve no canal Eu vou falar aqui de alguns macetes que eu conheço, que eu sei Pra jogar com piloto, sabe? Vai melhorar sua gameplay Principalmente com sniper exclusiva Iron Cannon, lança-chamas e 12 Se você sabe de alguma outra arma, você vai aí e me fala E vou dar outras dicas também com algumas outras armas que vão aparecer aqui na cabeça E fica até o final que eu também vou fazer aquela comparação entre as duas doses que eu tinha prometido que ia fazer E eu vou fazer tudo nesse vídeo Beleza? Então, minhas redes sociais estão aqui na descrição Curta, compartilha de novo e vambora Cara, primeiramente, vamos lá Algumas coisas que eu já vou... eu já acho super importante de falar Entre a Iron Cannon e a sniper explosiva Muita gente me pergunta Qual que eu uso? Qual que é melhor? Cara, no meta atual do jogo Iron Cannon tá bem melhor Por quê? Porque... aliás, não é que ela tá bem melhor Mas ela tá melhor Porque como a gente não tem mais Ice and Bandage no jogo A gente não tem uma vida extra, vamos dizer assim Com um tiro de Iron Cannon, mano Você basicamente vai matar qualquer piloto Sabe? É hit kill E às vezes você nem precisa acertar o crítico Tá ligado? Se você tiver com Iron Cannon douradinha E o cara tiver com um escudo baixo Você dá um tiro e você mata Ou pelo menos deixa ficar muito na merda Então Iron Cannon tá muito forte Mas... salva esse detalhe Qual que é melhor? Cara, vai depender muito De como você gosta de jogar E de contra quem você tá jogando Sabe? No geral, eu prefiro a sniper explosiva Porque ao longo do tempo A sniper explosiva dá mais dano Então se você ficar numa cadência Dando tiro toda hora Tá ligado? Você vai dar mais dano Do que você daria Esperando carregar a Iron Cannon A Iron Cannon também tem outro problema Que se você acertar Você dá muito dano Mas se você errar Você já vai entrar em tempo de recarga Você tem que esperar ela carregar Pra dar muito dano Então, tipo assim Ao longo do tempo Em questão de DPS A sniper explosiva dá mais dano Mas Iron Cannon tem um burst Muito maior de dano Beleza? Então você tem que saber Qual situação você vai jogar E como que você vai jogar Se você for muito bom de mira Ou se você quer jogar mais camperado De repente A Iron Cannon seja melhor pra você Mas se você é um cara Que tipo assim Que nem eu Que gosta de ficar dando tiro Toda hora Que nem um maluco Sniper explosiva é melhor Beleza? Porque eu não tenho paciência De ficar esperando O bagulho Carregar e os caralhos Às vezes você Tipo Já tá com a parada No máximo Já tá lá o bagulho E tudo É É foda também Maluco Então eu prefiro A sniper explosiva Que eu acho mais segura Porém Coloque na balança Todas essas coisas Que eu tô te falando Pra você tomar uma decisão Pra o que é melhor Pra você Pra situação Lembrando que A Iron Cannon Tira a armadura de piloto Muito rápido E sniper explosiva É melhor pra matar piloto O crítico em piloto Se eu não me engano É maior É dar um tiro Dá um dano maior Crítico Mas como eu falei A Iron Cannon agora Quando o bagulho tá concentrado É GG GGzaço Agora o que que eu iria falar Das dicas que eu ia dar Com a sniper Cara tem muita gente Como dar tiro de sniper Faz isso aqui Aliás não faz isso Não faz nada Tá vendo Faz isso aqui Isso aqui vai demorar mais Pra você Dar o tiro Sabe qual é Então o que que eu recomendo Você fazer Sempre que você pula o tiro Pula E aí você já tira a animação Da mira E você já tá pronto Pra dar outro tiro Basicamente Sabe Porque você não tem como Cancelar a animação Ele vai ali Tirar a arma do pente E colocar de novo A mesma coisa Pra Iron Cannon Você tira Você já tira a mira E ele já faz a animação Já de carregar Já faz tudo Então Sempre que você for dar Um tiro Pra sniper Pula Ou da cambalhota Que dá o mesmo efeito Beleza Pula Ou da cambalhota Você já cancela Essa animação Você consegue Trocar mais tiro Por isso que as vezes Quando você tá jogando Você vê uma porrada A gente atirando E pulando Porque isso é bom Que te aumenta Essa Vamos dizer assim A sua taxa De DPS Beleza E outra coisa Que não é importante Tem algumas armas Que quando você vai trocar Tem uma animação chata Tem uma animação longa Se eu não me engano A arma que tem Essa maior animação É o lança-chamas Parece que o cara Tá tirando lança-chamas Do útero Quando ele vai pegar Uma animação chata Que demora muito Pra você conseguir Castar Então Uma dica Que é importante Sempre que você for Trocar de arma Ou carregar Tenta dar cambalhota Se você tiver Porque aqui Quando você dá cambalhota Você já Casta basicamente Imediatamente Você já corta Esse tempo de animação Sabe Tipo assim Daqui Pra cá Ele vai demorar Pra caralho E você já trocou Da cambalhota E usou Lanças-chamas Isso serve Pra qualquer arma Isso serve Pra qualquer arma Porém Lanças-chamas É mais fácil De você perceber Isso Porque o tempo De cast De troca de arma É muito alto Então Você trocou De arma Já cambalhota E bum Já tá pronto Pra usar Beleza Essa dica Muito boa E eu não vejo Muitas pessoas Usarem Não conscientemente Beleza Mas se você já Conhecia isso Deixem aí nos comentários Que eu quero saber Deixa eu ver Outra coisa aqui Cara Eu nem ia falar Da Sponsor Bot Mas eu vou Falar Porque essa arma Eu acho muito boa Tem muita gente Que fala que ela é ruim Cara Mas ela é muito boa Porque você Pode controlar O campo de batalha Com ela Sabe Porque o inimigo Ou ele vai fugir Vai expulsar Um bot Ou ele vai tentar Destruir Sabe É uma arma Que eu falo Que é uma arma De xadrez Por quê? Porque você Obriga o inimigo Tomar escolhas Sabe O que ele vai fazer? Ele vai tomar o dano? Ele vai fugir? Ele vai destruir a arma? Ele tem que pensar O que ele vai fazer? Sabe? Pra responder Essa arma Beleza? Então você pode Tipo assim Jogar essa arma Pra cá E correr pro outro lado Sei lá Só um exemplo Sabe? Porque o cara Ele vai estar preocupado Às vezes em fugir Ou se não Destruir a arma Então você consegue Às vezes se reposicionar Ou colocar o inimigo Numa situação Pior ainda Você pode Tipo assim Forçar Ele fazer uma movimentação Às vezes pra recuar Ou avançar Então você sabendo Usar bem Você pode Conduzir O campo de batalha Então é uma arma Muito boa Além que Ela consegue Saber aonde tem inimigo Aonde não tem Então às vezes Você quer saber Se tem um cara Às vezes ali Atrás da parede Se tem alguém Ali em cima Você joga Às vezes você não joga Nem com a intenção De dar dano Mas tipo assim Você sabe que ali Tem alguém Ou que ali Não tem ninguém Então tipo assim Porra Ali não tem ninguém Então eu sei Que eu posso ir pra lá Safe Entendeu? Essa cabeça Então essa É uma das melhores Armas que acho No jogo Sabe? Eu gosto muito Porque ela é bem Versace Sabe? Você pode usar elas De várias formas criativas Eu gosto muito dessa arma Show? Agora Vamos falar aqui Eu não vou falar De algum shield não Porque Um mosquito aqui Chato pra cacete Vou falar da 12 Vou botar até outra 12 aqui Cara Uma coisa Com a 12 Que eu descobri recentemente Recentemente não Já tem um tempo já Até porque eu que não gravo Vídeo direito E eu sempre esqueço De fazer vídeo sobre isso Isso daqui Já as técnicas Já avançadas Já acho que daqui Não sei Não sei se muita gente Sabe disso De repente sabe Eu que cheguei sozinho No rolê E descobri agora Achando que é novidade A 12 Cadê? Eu vou aqui no Estão de comando Você bota ela Tipo assim Aquela de configuração padrão Release to Fire O que significa Release to Fire? E quando você aperta o botão Pra atirar Só vai atirar Quando você soltar Então você tem que apertar E soltar Quando você coloca Essa outra opção aqui Press to Fire Assim que você aperta Atira Então você consegue Dar tiro mais rápido Com isso aqui Tá ligado? Você consegue Tipo assim Encaixar o dano Muito rápido Sabe? Isso é ótimo pra 12 Porque você Quando tá de frente Pra alguém Você quer explodir O cara rápido Sabe? Você não quer ficar Tipo puxar a arma E confirmar Que você vai dar o tiro Porque quando você Aperta e solta Basicamente é isso Que você tá dizendo Pro jogo Eu tô confirmando O meu tiro Porra Se eu tô dando o tiro Eu já sei Que eu quero dar o tiro Caralho O tiro já tá confirmado O tiro já é certo Então não tem caô Beleza? Ah As outras armas Eu boto tudo Press to Fire Sabe? Eu não boto nada Nada release Eu boto tudo press Press to Fire Porque sai mais rápido E eu gosto de ter Essa sacada Sabe? De pum Atira rápido Isso daqui Eu não vou falar Das configurações Do mecha Mas é Basicamente É a mesma coisa Sabe? Os mechas aqui Todos eles Têm algumas Algum skill De combate Ou algum tipo De movimentação Que você pode escolher O que você quer Quer fazer tap Se você não quer Tal Tem poucas coisas aqui Que eu acho interessante Beleza? Isso aqui Deveria estar super ativado Mas como eu não jogo Com Firestar Aqui não tava ativado Mas agora Aqui Tap Tap To ativa É melhor Isso aqui Eu tava testando Também Nenhum assunto Do vídeo Mas enfim Isso aqui Eu tava testando Com o Morphin Warrior E também é interessante Beleza? Mas isso vai depender De como você quer Jogar com ele Porque isso aqui Assim que você Larga o dash Ele já ativa o escudo O que é bom Mas isso também Às vezes pode não ser bom Porque às vezes Você usa o dash Só pra se reposicionar Então eu deixo off Eu deixo off Mas se você só Usa o dash De maneira agressiva Tá fazendo errado Deixa isso aqui on Beleza? Agora a questão Cara Que muita gente Tá me perguntando Eu mesmo falei Que ia falar sobre isso Eu meio que já falei Mas eu vou repetir Porque agora Eu tenho mais dados Para dizer Qual que é melhor? A Charter Ou a Raisin Storm Shotgun? Cara No geral A Shotgun Vai te dar uma explosão De dano Muito rápido Sabe? Eu tava fazendo as contas aqui Além Um tiro Dá 275 de dano E um tiro Assim Você mata qualquer um Com a Sniper dourada Esse aqui Quando você dá o tiro Dá 120 de dano Beleza? Esse aqui tem 11 As 12 tem 11 projéteis Essa daqui tem 10 projéteis Beleza? E no dano total Por pente Eu fiz aqui os cálculos Deixa eu botar aqui Meu Deus É muita aba aberta Eu tô perdido Aqui Achei Aqui Esse daqui É da nossa Shatter Esse aqui Deixa eu botar aqui em vermelho A nossa Shatter A nossa 12 clássica 11 Pents 25 de dano Dano total por tiro 275 Dano total Contando que você vai dar 5 tiros Vai dar 1375 de dano total Beleza? Bastante coisa E a nossa Raising Storm É a nova 12 Ela tem 10 tiros 10 balas Cada projéteis Dá 12 de dano No total Dá 120 de dano Por tiro E o dano total Você vai estar nas 10 balas Dá 1200 de dano Beleza? Então Por pente A 12 Dá mais dano Porém Entretanto Todavia Essa aqui tem um DPS muito maior Tem um Fire rate muito maior Então você já Casta tudo Já tá carregando E já pode usar de novo Então Por segundo A Raising Storm Dá mais dano Então Pra você que quer Se manter mais em combate Ou você se considera Ruim de mira Porque Ah tipo Ah não consigo matar De uma vez só Quero ficar dando tiro Pra cacete E ver o que vai acontecer Bota o Raising Storm Tá vendo? Ela também É boa até Pra destruir Mecha Porque Mecha você vai dar Muito dano Por segundo Sabe? Então você Tipo assim De perto Você consegue Dar bastante dano Legal Sabe? A 12 também Dá bastante dano Em mecha Sabe? Belezura? Se ligar uns Aqui Pô A 12 é muito boa Mano Ah não A 12 dá muito mais dano Em mecha Ah é isso que eu tava vendo Cara Em mecha Em mecha É Em veículo Em forma geral A 12 dá muito mais dano Então ela é melhor pra destruir Certo? Mas de forma geral A Essa arma aqui A nova 12 Ela tem um DPS muito mais alto Então é isso Se você é ruim de mira E tal Tá pegando a melhorista Do jogo ainda Ou você só gosta De dar mais tiro Mesmo Porque sim Usa Rage Storm Mas como eu falei Em outro vídeo Eu vou continuar Usando a clássica Shacker E a ideia da 12 É você chegar Perto de alguém E explodir Cara Você não quer ficar É Porra Ficar trocando tiro Com a pessoa Mano Você quer chegar de 12 Dar um tiro só E ir embora Tá ligado? Ah Outra coisa também Falou um da Cambalhota Que eu lembrei Disso aqui agora Mano É 12 A mesma coisa Atirou e dar Cambalhota Você já consegue Castar o segundo tiro Mais rápido Esqueci de falar isso antes Mas a 12 Quando você dar tiro E dar cambalhota Você Fica mais rápido É a mesma coisa Da ideia Da sniper explosiva Da Yonken Você dar cambalhota Você nem que já Cancela a animação E fica mais rápido De trocar o tiro Beleza Porque o tempo de cast Da 12 Também é muito alto Mas e esse lance Que eu falei cara Da cambalhota Cancela a animação Que eu falei no começo do vídeo Serve pra qualquer Arma Qualquer arma Belezura Sem choro Sem miséria Engraçado né A Goonsfield Dá mais dano Também Do que a Raiz Storm De novo De novo De novo O DPS da Raiz Storm É muito alto Muito alto Mas é isso gente Espero que vocês tenham gostado Espero Não Não veio na cabeça Mais nada Que eu posso estar falando De como melhorar Se alguém De piloto Assim Em relação às armas Mas se você sabe De alguma coisa Que eu não falei no vídeo Deixa aqui nos comentários De repente eu aprendo Alguma coisa com vocês Assim que vocês aprendem Comigo Tá ligado Show Então ó Beijos Se cuidem Até o próximo vídeo Curta, compartilha Se inscreva no canal Não se esqueçam Vou tentar fazer a tier list Essa semana Cara Eu tô realmente esperando Um nerf Do Engie Porque não é possível Que ele não vai ser nerfado Provavelmente ele vai É certo Com os outros mercos Também foi assim É isso Se inscreva no curso do canal Minhas redes sociais Aqui no Na descrição Link no Discord Magazine Luiza Black Friday Vai lá comprar alguma coisa E tá abrindo Até o próximo vídeo Se cuidem